E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Gracia, eu sou luthier, músico, professor de guitarra, violão e luthieria. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o upgrade que vai ser feito nessa guitarra Memphis. Então vai ser instalado esse kit de captadores da Malagoli, que são muito legais. Eu vou deixar aqui na descrição os modelos dos captadores. Também vai ser colocada essa chave da Fender, que é a Sweet Craft, né? Bem legal. Vai ser refeita toda a elétrica da guitarra, colocar os potenciômetros da CTS, os nobes pra combinar com o instrumento, né? Que tem todas essas cores diferenciadas aí. Strap Lock, o escudo azul. Meu cliente, ele fez essa coloração azul e rosa, né? Ele até mandou pintar esse instrumento num amigo dele que é funileiro. Também vai ser feito uma retífica de trastes, uma blindagem com fita de cobre e também vai ser colocado um bloco manara na ponte. Não deixe de assistir no final do vídeo que eu mostro como ficou o instrumento, posto uma demonstração do som dele. Então agora fique com o vídeo. Tchau! 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 Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você gosta do meu trabalho e quer contribuir de alguma forma, seja membro do canal, e também te convido a conhecer o meu curso de regulagem de instrumentos musicais, o Regule Seu Instrumento. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto